Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui trazendo para vocês mais uma lenda nova, mais uma exploração. Trazendo aqui para o canal para vocês. Thaís, casa sinistra, hein? Muito, Thiago. Pessoal, enfrentamos uma plantação aqui, ó. Está dando uma coceira. Ó, escutei barulho de... parece que é urubu, cara. Parece mesmo. Parece urubu. A gente vai ver se consegue entrar dentro dessa casa aí. Passaram para a gente uma história aí bem triste. Dizem que morava uma família aqui nessa casa e o rapaz, o pai de família, ele era um cara que bebia muito e ele chegava e brigava sempre com a esposa dele. E teve um dia que ele chegou e começou a bater nela na frente dos filhos. Dizem que bateu tanto até ela morrer, cara. E dizem que depois disso o local ficou assombrado, né, Thaís? Porque ela ficou perturbando aí, né? Ficou perturbando. O que aconteceu com esse cara, o que aconteceu com os filhos, a gente não sabe. Só foi nos passados isso. Que dizem que o espírito dessa mulher assombra aqui. Então eu e a Thaís vai fazer a exploração, vai fazer o reconhecimento, olhar como que é o local hoje. Para a gente estar voltando aqui de madrugada e tentar descobrir mais sobre essa história, né, Thaís? A gente parou ali num barzinho aqui do sítio, né, Tiago? Barzinho de sítio. Perguntou onde ficava certinho a casa. Sim. E ele realmente confirmou essa história. Ele falou assim, realmente ela morreu lá e disse que ela atormenta o local lá. Mas se eu fosse isso, eu não ia lá, não. Isso que foi uma coisa muito triste na época, né, Thaís? E só que dizem que o espírito dela ficou atormentando essa casa aqui, assombrando. Vamos lá pra dentro, dá uma olhada, Thaís? Vamos lá. Peço pra você deixar o like, se inscreve no canal, se inscreve também no meu canal principal, que é o Thiago Fracão. O link tá na descrição, que lá a gente vai voltar às três horas da manhã pra fazer a investigação sobrenatural. Então bora pra mais uma exploração. Preparado, Thaís? Vamos lá. Vamos lá, vamos ter que enfrentar esse... Nossa, Tiago, tá dando uma coceira esse trilho, cara. Ó, tem uma entrada aqui, ó. Olha, gente. Casa assim... Nossa, Tiago, será que vai conseguir entrar? A porta tá aberta. Nossa. Eu vou ser bicho aqui, ó, cobra. E agora? Não sei. Vai você primeiro, você tá de bota aí? Pula aí. Uia, cuidado. Um buraco. Ui! Nossa, eu tô sem lanterna, cara. Olha que casa sinistra, véi. Nossa, Tiago, olha a porta. Deixa eu ver. Eu me ia dizer. O que que é isso aqui, ó? Vai saber. Querida, Tiago. Nossa, que casa sinistra. Nossa, olha aquele quarto. Clare de vermelha. Cuidado, cobra, amor. É, mas contou comigo. Ai, meu Deus, tá cheio de morcego aí dentro. Ai, começou a voar. Voa. Pessoal, vou entrar ali, mas não vou no meio pra cima. Gente, olha esse quarto. Mas tem que entrar. Meu Deus, e se eles pegarem eu? Não, eles não vai vir, não. Pessoal, tá bem ali, ó. Eles vai dar rajada, só. Rajada, rajada na sua cara, você tá louco? Não, ele dá uma rajadinha, ele leva. É tipo um tapa que eles dão na sua cara. Tem alguma coisa escrita na parede, tem alguma coisa escrita na parede, cara. Não sei lá o que tá escrito. Não sei. Entra você, porque você deixou aqui sozinho. Não, ele vai dar rajada. Entra. Olha lá, ele tá balangando. Ele tá balangando, pô. Olha ele, meu Deus do céu. Por que você tá incluído assim? Eu tô com medo de levantar para a cara desses burcegos aí. Atrás de você. Tem um negócio escrito. Jesus, não, não te ama. Não te amo. Jesus, não te ama. Não te amo? Querido, eu te amo. Tem mais algumas coisas escrito, mas não dá pra entender. Dianar. Caraca, velho. Vou sair desse como? Será que foi o cachaceiro que fez isso? Ou os filhos por causa da mãe. Tem um marcelo aí? Não sei, não tenho medo desse burro. Nossa, foi aqui, cara. Tem um ovo aqui, Deis. Nossa, ovo do quê? Deve ser de um grupo. Nossa, que fedor. Que fedor. Nossa, carnição, né, velho? Nossa. Podre? Deve ter... Tentou de vomitar. Aí, ó. Cara, será que aqui tinha alguma coisa estampada? O cara escondia alguma coisa aqui? Não sei. Parece que foi feito, né, esse quadradinho? Então, estranho, hein? Olha, tem um pano aí, ó. É. O cara é cabreiro, cara. Só que ele matou a mulher dele aonde? Na cozinha, sabe? Isso, ele disse que bateu, 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 bateu até ela morrer, cara. Imagina os filhos vendo isso, Tiago, que judiação, cara. Então, cara. Os filhos devem ser traumatizados até hoje, se for vivo. Provavelmente não deve ser vivo, né? Porque essa casa aqui deve ter uns 60 anos, a bandeira. Ah, tem mais coisa pra... Tiago, e não tem iluminação, não tem fio. Ah, tem fio lá em cima, ó. Tem fio lá em cima, pessoal. Você vai falar que não tinha energia. O que? Fogãozinho. Fogãozinho é grande, hein? Nossa, é grande, cara. Fogãozinho é monstro, hein? Grande mesmo. Aí, ué, tem essa janelinha aí de banheiro aqui. Mas aqui acho que não era banheiro, não. Acho que não. Apesar que tem um negócio aqui, ó. Tá vendo? Uma emenda. E outra emenda aqui, ó. Será que era banheiro e quebraram a bebeira, as portas? Será? Tem um negócio aqui, ó. Entendi. O que que tem aí? Dá pra passar? A barandinha. Ah, aqui era banheirão, ó. Aqui era banheiro? Banheirão. Olha. Olha o chuveiro. Aqui era uma pia grande, hein, Thiago? Era, né? Grandona, cara. Deixa eu ver essa varanda. Olha. Aqui deve ser o cano aqui, tá vendo? Deixa eu ver. Ah, e aqui era a chaminé, ó. Chaminé da churrasqueira. Da... Da churrasqueira. Fogãozinho. Isso não, né? E aqui era um toque. Vamos tentar ver o que tá escrito naquelas paredes mais? Vamos ver. Fique encabulada com aqui. Aquilo, cara. Gente. Thiago, essa casa aqui dá medo, véi. Olha, Didi, Didi, já é escura, cara. Cuidado dos morcegos. Oi, por que você tá tampando o pescoço? Por que eles estão indo pro... Ah, por que eles mordem meu pescoço. Ah, você vai virar um vampiro? Eu não sei. O vampiro não morde o pescoço. Fala. Ó, tem coisa aqui, ó. Vó. Vô. Vô em... Vô em... Vô em... Bosse. O que foi? Deixa eu mexer inquieto. Conseguiu ver alguma coisa? Aqui tem mais coisa. Suéte. Suéte. Ali, ó. Aí. Alceu. 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 Ó. Ele tá olhando, velho. Então sai bem. No meio não. Ai. Sai bem. Você viu? Ele ficou olhando, cara. Tia, o que você acha dessa casa? Ah, velho. Vou falar pra você. Suja, hein? Não. É... Tipo assim. Eu acho que aqui era... Era... Antes de plantar as coisas aqui, eu acho que era... Onde como tem gado? Pasto. 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 Acho que era isso daqui. Tudo que você tá precisando é cocô de vaca. Nossa, por isso tá fedendo assim? Então. Cara... Mas fedendo é onde tá aqueles ovos ali? Eu acho que eu vou chamar essa casa a casa do fedor, porque fede muito, cara. Gente, mas aqui, ó. Aonde tá aqueles ovos ali, cara? Tá carniçando. Não sei se tem algum ovo que já estourou ali. Estourou? Não sei. Nossa, adianta aí. Respira aí na porta. Entra ali. Pô, nada. Não, entra ali pra você ver. Eu sei, velho. Uma carniçã. Nossa. Dá vontade de imitar? Dá. Que nojo. Pessoal, não sei se o urubu, ele botou aquele ovo, se ele vomitou aquele ovo. Que desgrama que ele fez? Tá uma carniça ali. Parece que ele morreu ali dentro dele. Mas é isso aí, galera. Se você gostou, eu e a Thaís vai vir aqui fazer a investigação, tentar descobrir mais sobre essa casa, vir passar o nosso aparelho, ver se detecta alguma presença sobrenatural. Se detectar, a gente pode tentar fazer uma comunicação pelo Spirit Box, tentar descobrir realmente a história dessa casa, se foi isso mesmo. Se o pai matou a mãe, né? Então, vamos ver se essa história é verídica. A gente tem quem passou pra nós e o homem do barzinho. O homem do barzinho confirmou. Falou, Thiago, realmente é isso mesmo. Realmente foi isso aí mesmo. Só que eu não aconselho vocês a ir lá. Ele falou, não aconselho vocês a ir lá. Mas, pelo que eu vi aqui, o local é difícil acesso e a casa fede muito, né, Thaís? Não sei se é por causa desse bicho aí, mas tá fedendo muito aqui. Mas, sabe se não tem algum corpo coisado? Credo. Será que ela não foi enterrada aqui? Será? Não sei lá, né? É, aqui é um fim do mundo, né? Então. Estamos no fim do mundo. Se ela for enterrada aqui, ninguém ia desculpar. Mas é isso aí, galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. E fui! Fui! Tchau, tchau, tchau.